B&J Mixer Hoje nós é a fábrica e também o produto Vendendo peças azul, gente absurde Eu trago luz comigo pois já vi o escuro Da 36 pro mundo fazendo barulho Comecei de esculpe, na garagem ó pra você ver Já não tive o que comer Hoje nós banco esses rolê Tá pensando o que? Que não ia ser fácil, eu já sabia Contrariando as estatísticas fiz um hit por dia Fiquei acima da média, mas quem diria Tô ganhando em dólar e nem na escola eu ia Formado e graduado na faculdade da vida Aprendi a fórmula que esse estelhado vibra Botei de 16, subi de 12, não é só ver o tremendo Das avenidas, não pá, mini batendo Cês vê, né? O tanto que eu ouvi que isso não era futuro Hoje nós é a fábrica e também o produto Pivete em cheio de sonho Só tramando os planos Poucos acreditando E o futuro bolando Escreve aí, daqui uns anos Eu de B&M do ano Em frente o espelho falando Pra mim com 12 anos Hoje nós é a fábrica e também o produto Vendendo peças azul, gente absurdo Eu trago luz comigo, pois já vi o escuro Dá 36 pro mundo fazendo barulho Eu ia acima da média, mas quem diria Tô ganhando em dólar e nem na escola eu ia Formado e graduado na faculdade da vida Aprendi a fórmula que esse estelhado vibra E hoje vai tremer sim No pé DJ Mixer, o melhor do rap Brasília Essa é a fábrica